o pessoal bom dia a todos vocês quem fala mais uma vez ao manual pai hoje vem trazendo para vocês aqui uma dinâmica diferenciada assim como a gente trouxemos uma vez um pouco de patete max espero que vocês possam gostar vamos estar fazendo várias séries dessa forma aí fazendo uma jogatina retro lembrando a nostalgia na brincada em alguns consoles que o manual tem aqui na pequena coleção espero que vocês possam curtir sejam sempre muito bem vindos muito bem vindas de qualquer coisa pessoal não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas novidades e atualizações do nosso canal então bora lá então hoje vamos jogar aqui um pouco de final fight 2 super nintendo super famicom espero que vocês possam gostar galera e vamos dar início que a nossa game play a gente tem os personagens que a gente pode selecionando selecionar esse carinha aqui eu gosto de jogar com ele bom e como a gente está jogando no super famicom quando tem algumas coisas que era para mim que está já por um ali né a gente está jogando super nintendo japonesa clássico super famicom é e na verdade ele foi lançado um pouco antes do próprio super nintendo que é o clássico tijolão que a gente conhece aí é o console digamos assim a versão americana do super nintendo então super famicom foi a sua primeira versão foi o super nintendo japonesa né que chegou primeiro ao japão depois produziram a versão americana a gente está jogando diretamente no clássico super fábico né é o super nintendo e vamos ver se a gente consegue passar pelo menos uma fase você tá passar pelo menos a primeira fase aqui o primeiro voz vamos ver como é que vai ser a a esse esse personagem ele tá vindo com o mais pra divulgar o pessoal não sei o que pode ser não sei se é um erro no meu cartucho aqui das antigas já chamado elias gol� não sei se é a i vou bugado tá vendo eu acho que é algum erro que deu não sei se algum erro que deu no cartucho dizer exatamente pra vocês não para que vocês possam curtir a live vizinha aquele play casual e no estilo retrô essa nostalgia e junto com o manu alfa acredito que vocês vão gostar ea gente vai trazer alguns vídeos assim para o nosso canal e vamos trazer algumas lágrimas e também agar ele é muito bom ele tem esses balões e os balões de dar muito dano ele é pesado ele é lento mas olha achamos uma life ali ó temos uma life havendo os boss os voz dos miniboss né não é nem o boss os miniboss eles estão bugados há tempos eu não ligava o final fight pode ser que tenha dado algum algum problema no chip por isso é importante sempre sempre dá uma ligada nos cartuchos sempre dá uma ligada no console nunca deixar muito tempo parado para evitar alguma surpresa de perder mas assim tirar nisso o jogo tá tranquilo não sei se é um bug do próprio jogo também mas eu não acredito que seja não mentira opa 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 acho que é quase que eles triparenta lei é estão querendo levar a vida do manual foi mesmo filho olha aí ó esse camarada ele dá um choque na gente nervoso viu a gente tá com seis vidas achei o tag opa precisava tá aqui que a gente precisava estar limpa só a ver o ronda eric ronda atlas a tendência na minha querida eu vou te mostrar como é que está balão na gente a gente está prestes a chegar no primeiro chefe do galera já chegaremos o primeiro voz essa menininha essa mary essa mary aí ela ficou bugada agora também ela a loucura pessoal não sei o que está rolando isso vamos escutar aqui um iphone jacks vamos pegar a faquinha do star wars e nós jogou no vento desperdiçamos o recurso natural estão batendo forte aqui meu o atlas bate forte o atlas bate forte o meu chefe esse é o primeiro voz um bom bom o primeiro voz final fight 2 bom bom e ele tá todo bugado as sprites que pena pessoal mas é só para poder dar uma curtida da nostalgia aqui mesmo depois eu vou ter que olhar porque tá rolando isso olha aí tá tudo desbugando esse pedaço aqui do cenário aqui as sprites quebraram todas pode ser um defeito no chip é um álbum é um jogo especial é um chip especial ó certamente que sim e Eita, nós pulamos juntos e ele bateu em mim primeiro. Duas vidas, velho. Duas vidas no chefe. Olha, esse golpe não tem nem como sair, né? Pronto, passamos o primeiro boss, pessoal. Aí sim. Round 1 clear. Galera, espero que vocês possam curtir aí. A gente vai encerrar já por aqui a nossa primeira gameplay. No estilo clássico retrô. Depois eu vou estar testando esse cartas de uma forma melhor. Mas realmente eu já higienizei ele. Já limpei com a alquizopropílica e tudo. E realmente as sprites estão dando esse bug aí. Bom, mas espero que vocês possam curtir. Espero que vocês possam ter um dia muito abençoado aí. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Depois a gente faz esse estágio 2 no estilo alfa. E aí, cachorrado. Deixa um abraço no coração de todos vocês aí. E mais uma vez, obrigado pelo carinho de todos. Obrigado pela presença. Espero que vocês possam gostar. E deixem nos comentários aí o que vocês acharam da dinâmica da gameplay. Assim, no estilo hardcore alfa aí. Retro nostalgia. Beleza? Então até a próxima aí, pessoal. Valeu! E aí, pessoal.